Oi galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Italo E hoje eu estou de volta trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Olha pra mim, mais um vídeo pra vocês de Minecraft E eu tô muito feliz que vai ser vídeo de Lucky Block, eu amo Lucky Block, cara Mas antes de começar eu quero que você deixe o seu like aí embaixo, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo saindo aqui no canal Tá saindo muito vídeo E eu quero falar pra vocês também na loja Se você quiser comprar o seu LG K41S, o celular que eu tô usando Se você gostar do desempenho dele, tem o link aí embaixo da loja, da loja mais confiável E é isso galera, vamos começar Vamos começar, já deixou o seu like então Bora rapaz, bora rapaz Vamos começar aqui sem lerdeza Nem quebrei ó Eita, já começou ruim Já começou ruim papai Meu Deus E eu diminui o volume todo Ah, não dá pra aumentar o volume que eu botei no Naupertube Tá sem volume o jogo Mas deixa, não tem problema não Caraca mano, tem muito azar aqui nesse vermelho aqui Vermelho é a cor do azar, meu irmão, já Reparei nisso, já sabia disso há faz tempo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vou morrer Caraca mano É o cúmulo do azar isso daí, esse vermelho Que horrível Vamos lá galera, vamos lá Ai não Olha aí eu empreender Ah, não vai vir nada não Se coisa Ai meu Deus Não veio nada Ah, não é possível Poxa, tem uma vermelho Ajuda aí Ai, me deu uma maçã dourada Olha que bom Quase Por muito pouco Cara, eu vou ter que jogar Tenho que jogar assim Ai, pelo menos aqui Quebra esse negócio Vaca, vaca, vaca Muita vaca Parece que eu tô num jogo de terror Ai meu Deus Fazer parkour galera Uh Meu Deus Ai, na hora que eu Na hora que tinha acabado a cegueira Eu ia pular melhor Por que que Ele não corre rápido Quando tá com cegueira E aí, doguinho Eu não vou quebrar nenhum Coisa de outro tema Ó, carne Carne, carne Muita carne Ai, 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 ai Quase que eu caio Nossa, velho Achei que eu ia cair Tem nada Então deixa Olha Opa Encantamento Mas eu não tenho espada Porque Esse tema vermelho É muito ruim Não consigo Ah, eu tô ligada Nessa casa aqui O que que foi aquilo Eu deveria pegar logo O item do baú Que eu já joguei Esse mapa aqui Ah, não E agora Ah, velho Um monte de aranha Sai, aranha Sai, aranha Sai, aranha Daqui O Ego Não, não Ah, agora a mãe Delas Agora veio a mãe Vai pra lá Aê, consegui Nossa, nossa Que bom Finalmente uma coisa Poxa, finalmente Em vermelho Comenta aí embaixo Qual é a sua cor Favorita Que eu vou curtir Aí seu comentário Tenha certeza A minha cor favorita Logo de cara É azul Minha cor favorita É azul, galera Falei de novo Não sei porquê Ah A implantação De 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 melão Isso não é necessário Vamos lá Poção Eu não preciso de poção Eu não vou fazer pvp Comida 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 é bom Vou pegar um pouquinho Aqui Ai, ai, ai Não, não, não Não Ô, Baiacu Sai daqui, Baiacu Meu Deus do céu Eu vou morrer Sai, Baiacu Eu te matar, hein Baiacu Meu Deus do céu Não Não Deu certo Pra você Lucky Block Do azar A Lucky Block Quase fez eu pegar Essas TNT Só pra ocupar espaço Eu vou jogar Moeda ali Sério Isso O jogo Não caiu Aê O que que veio Acho que deve ter caindo Em cima do Coisa Ah, sério Mesmo Não caiu Não veio nada No No ferrou Vai pra lá Ferrou, ferrou Galera Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou 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 Mais ainda Parabéns Parabéns Meus parabéns Viu Bugou tudo Ah Nossa, velho Tá estragando tudo O híter Safado Vai fugir dele Nossa Peraí 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 Deixa eu pegar o zin Jesus Cristo Eu não acredito Que nasceu Pô, sério Mermo Tô precisando de ajuda E você fica Não, 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 não Ah, é por isso que existe maçã dourada, Breno Ô, Breno Por que que você não viu isso, Breno? Uma maçã dourada Hum, meu Deus Quebra logo esse negócio Quebra pelo amor Aí, mano Só dá azar Meu Deus É o pior É o pior tema de todos Pior Pior logo de cara Pelo menos eu tenho a moedinha Nem tem a moedinha Nem ganhei moedinha Ô, híter Poxa Ah, a moedinha tá aqui, ó Aí, droga, droga, droga Deixa eu jogar a moedinha Eu quero diamante Cara, eu não vou conseguir completar Tá só Eu me matei Tá só Cocô nesse tema Vermelho, cara E não fui eu que mudei esse negócio Não, eu não sei nem como é que muda Acho que é com esmeralda, né Que muda Eu já vi os vídeos do Youtubers de Minecraft Ai, droga, droga, droga Ai, ô O Iron Golem Tomei um susto Achei que não tinha cabelo Deus Ah, cara Eu quero quebrar todos os luck blocks Eu não consigo Por causa que É muito difícil Sabe o que é difícil, galera? Difícil O azul O azul foi o melhor É, por isso que é vermelho, ó É perigo 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 Será que Eu até fico com medo De cair alguma coisa em mim Ah, olha aí, ó Só eu falar Será que o... O coisa do Gash engata na teia? Ai, meu Deus Olha o que que eu ganhei Ei, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei um monte de bigorna Uuuu Peraí Uuuu, cai bigornas Morra Ai, tem mais um, ó, galera Esse é o final Esse é o final Vamos lá Veio nada Parabéns Muito bom Veio fumaça pra mim Oh, que delícia Então é isso Ganhei só cocô As únicas Que foram As únicas coisas Que foram boas Aquele graveto de fogo E aquele graveto de ouro De fogo Também Então é isso Espero que tenham gostado Esse foi o pior vídeo De Minecraft Que eu já gravei E é isso Até mais Fui Deixa eu só